Olá, o meu nome é Luís Ludovine e hoje vou-vos falar um pouco sobre estatísticas de empresa e de tipos de distribuidor nesta indústria do marketing de rede. As empresas continuam a apostar no setor do bem-estar, que no fundo é o futuro para o século XXI e este gráfico da Associação de Vendas Diretas dos Estados Unidos de 2009 continua realmente a elucidar para esse fator. As empresas têm procurado para distribuir produtos na área do bem-estar, que essa é a grande tendência de mercado e continua a ser uma realidade, pelo menos nos Estados Unidos, que a maior parte das vendas são feitas cara a cara. Em Portugal também, só que nos Estados Unidos utilizam-se muitas vendas em casa. Aqui a realidade na Europa é um pouco diferente, no entanto, as vendas cara a cara é aquilo que funciona. Podemos ver que através da internet a porcentagem de sucesso é bastante reduzida, por telefone ainda mais reduzida, por isso realmente as vendas fazem-se com uma relação pessoal. Essa relação pessoal só acontece quando há um encontro de duas pessoas que partilham experiências e que criam laços de amizade. Os tipos de pessoas que desenvolvem esta atividade, que tipo de pessoas é que elas desenvolvem? Temos utilizadores pessoais 25%, pessoas que não compram em marketing rede quase 31% e depois temos uma porcentagem de cerca de 20% de construtores de negócio, que é normal que isso aconteça. Por isso, 20% do nosso grupo vai desenvolver esta atividade com mais ou menos rapidez e 80% vão ser, no fundo, consumidores deste produto. Em termos de sexo e idade de estado civil, quem está em marketing rede? Bom, as mulheres levam um avanço muito, muito grande. 84,4% dos distribuidores de marketing rede são mulheres. É impressionante. E depois, em termos de idades, a maior parte deles é entre os 35% e os 44%. Depois ali os 45% e 54% são as maiores fatias de etárias em marketing rede. A maior parte deles também são casados, 77%. É impressionante. 12% de divorciados e 10% de salteiros. É incrível. Em termos de habilitações diretas, isto, por acaso, surpreendeu-me um pouco que a maior parte das pessoas que desenvolvem marketing rede têm cursos profissionais ou são mesmo licenciados. A grande fatia são licenciados ou têm cursos profissionais. Por isso, as habilitações literárias são bastante elevadas. Mas nós sabemos que as pessoas que desenvolvem marketing rede há de todos os géneros e o sucesso, realmente, também há de todas as faixas etárias, com todas as habilitações. É uma questão das pessoas se esforçarem. Então, em termos de conclusão, qual é o perfil médio de um distribuidor norte-americano de marketing rede? Bom, é uma mulher casada com uma faixa etária entre os 35 e os 44 anos. É distribuidora e consumidora. É licenciada e trabalha numa empresa de marketing rede no setor do bem-estar. A maior parte das vendas são feitas através do contacto pessoal. Para saberem mais sobre marketing rede e mulheres, eu aconselho-lhes aqui este site da Mónica Bastos. Ela teve, nos Estados Unidos, numa convenção sobre marketing rede e as mulheres. É por isso, marketing rede para mulheres. Um setor muito específico que, agora, nos próximos tempos, ela vai lançar na Europa. Por isso, eu recomendo, realmente, irem ao site dela e verem o que é que ela aprendeu nesse fim de semana, nos Estados Unidos, com mulheres com grande sucesso nesta indústria. Por isso, estas foram as minhas dicas para hoje. No fundo, foram estatísticas para saberem qual é que é o valor a maior parte das pessoas que desenvolve marketing rede. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e vemos no topo. Obrigado e vemos no topo.